Boa tarde, a paz do Senhor. Sônia Alves, na plataforma do Repórteres em Ação, falando com Deus. Hoje um dia maravilhoso, né? O qual eu quero aqui estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Vou falar esse texto porque é direcionado ao fato ocorrido, né? O fato do qual nós comemoramos hoje, que é a morte de Jesus. Porém, o dia o qual é a morte, mas pra nós que somos cristão, é glória e alegria. E eu vou explicar porquê. Mas antes eu quero falar do texto lá em Lucas 22, 14, aonde fala a última Páscoa. Eu vou ler esse texto junto com vocês, aonde diz assim, olha. Chegada a hora, o texto, o título é a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo, que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo, que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Palavra gloriosa, não é verdade? E olhando esse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque o dia de hoje, para nós que somos cristãos, nós comemoramos a morte. Porém, como eu disse no início, esse dia, para nós, é um dia comemorativo com glória e alegria. Por quê? Porque se você olhar para o texto, onde fala que Jesus, ele junta-se à mesa junto com seus apóstolos, ali ele vai anunciar seu sofrimento. Porém, ele diz que ele desejava ansiosamente comer convosco. Porque para ele seria ali a morte, mas através da morte ele morreu. E através dele morrer, ele destruiu a morte e deu renovação de vida para o homem, para o povo, para nós cristãos, para aqueles que acreditam realmente na ressurreição dele. Ele não morreu em vão, ele morreu para nos dar a salvação. E ele fala, eu tenho desejado ansiosamente, porque antes, antes, nós vivíamos, antes da vinda de Jesus, nós vivíamos embaixo de uma maldição. Da maldição do pecado, da maldição da morte sem salvação. Após a morte e destruição, né? Jesus destruiu ali, ele corrompeu tudo, tudo o pecado para que nós viéssemos ser salvos, não é verdade?